Música Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo eu vou trazer então pra vocês a nova cidade de Bangkok Agora a gente ganhou dois itens novos nessa atualização O primeiro foi a roupa nova aí pra NUM A gente tinha uma que ela parecia princesa, que é essa daqui E agora veio ela com uma roupa parecendo rainha E também veio o board, o poder das bolhas Agora você vai ter na tartaruga, o board da tartaruga, o poder das bolhas Pra quando você estiver no gameplay, ele ficar soltando as bolhazinhas no trilho Lembrando que eu vou deixar como de costume aqui embaixo, nas descrições, o link de download De uma versão modificada, hackeada, com bastante chave, bastante moedas pra quem gosta Vamos passeando por aqui um pouquinho, ver o que veio de diferente nessa atualização De começo já posso ver ali que a gente tem as palmeiras Eu completei um dos tokens que foi a capturar os primeiros 20 tokens A gente ganhou boards O próximo item que eles vão dar vai ser, se eu não me engano, os Headstarters E o terceiro eu acho que é Booster Então não é uma caçada boa esse mês Pra cidade aqui de Bangkok, infelizmente só é caçada ruim Mas em compensação a cidade até que é bem bonitinha Eu vou tentar pegar um jetpack aqui pra vocês e mostrar como tá bem louco a gente andando lá por cima Aqui por baixo a caverna também tá legal Você vai ter aqui os detalhes dos barcos, aqui do lado direito, do lado esquerdo Ali na frente como se fosse um Buda ali Opa, feito ali de pedra Vamos pegar aqui o Ima Beleza moleque Vamos soltar nosso board aqui de novo Ó aqui as palmeiras Ó, não sei se vocês vão conseguir perceber Mas elas tão agora com movimento, né Ela tem umas mexidinhas ali Ficou até que legal Opa, vamos passando por aqui E no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês Estão mostrando todos os personagens e boards De 2012 até março de 2017 Aquele horário, ah, o horário ali não é o horário verdadeiro Olha que da hora aqui dentro E olha o jetpack pra gente, mano Que massa Vamos tentar passar Aê, meu Pegamos aqui a partezinha Floresta da grama Pra vocês verem como ficou massa Olha que top essa parte, meu Infelizmente não veio o personagem novo Poderia ter vindo mais um personagem, sei lá Mas paciência, né Nem tudo acontece do jeito que a gente quer Vamos ver na próxima atualização O que que vai vir Tomara que venha uma cidade nova Personagem novo E board novo pra gente aí No Subway Surfers A gente também tem um grupo aí no WhatsApp Pra quem quiser participar Eu vou deixar O meu número pra vocês Nas descrições desse vídeo Se acaso eu não deixar Eu esquecer O meu número é o 11949460068 Quem quiser participar do nosso grupo Só não pode flodar lá dentro E nem ficar mandando Áudios repetidos Ou mandando assunto muito nada a ver Quem fizer essas coisas Vai ser quicado do grupo, tá Mas a gente tem um grupo Super bacana Super dinâmico Onde a gente troca ideia Sobre Subway E a gente descobriu Quatro dias antes Qual seria a atualização aí Do Subway Surfers A gente já tava ligado Que seria Bangkok Então o pessoal que participar aí Espero que vocês Não infringem as regras E deixa a nossa comunidade Do Subway Surfers Cada vez mais bacana E mais legal Pra todo mundo aí Beleza? Vamos continuando mais um pouquinho Aqui de Gameplay Muito obrigado Ué Pela visualização de todos Quem ainda não é inscrito Se inscreva Pra ajudar a divulgação Do canal Deixa seu like Comenta Compartilha Vamos nessa Vou fazer mais um pouquinho Aqui só pra vocês Até a live de domingo Falou Valeu Tchau 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 Tchau